A vereadora Ana Lúcia repercutiu em plenário uma audiência pública promovida na Câmara do Recife sobre a necessidade de ampliação das delegacias da mulher na cidade. A audiência, ela transcorreu com o debate republicano, com a presença de vários delegados. A delegada Tereza Nogueira, delegada responsável pela primeira Daniela de Recife, esteve presente, compôs a mesa. Cito aqui a ausência da Secretaria da Mulher do Estado, que deveria estar presente para dar as suas contribuições, mas preferiu se ausentar do debate, preferiu nem justificar o motivo pelo qual não esteve presente e dizer que esse assunto não pode se encerrar na audiência pública que nós fizemos, vereadora Aline. Recife, além de toda a demanda da capital, atende 70% da região metropolitana do entorno, como dá conta disso? A gente tem clareza de que para a gente ampliar essa rede, para a gente ter mais uma ou duas delegacias, não é no estalar de dedos, vereadora Aline Mariano, mas a gente precisa discutir e sair com encaminhamentos. Mas nem para isso a gente teve suporte do governo do Estado, nem para isso. Nem para ouvir a discussão e sair com proposta de encaminhamento, nós podemos fazer isso nessa audiência pública. Ponto também que a ausência da SDS, na pessoa da responsável, da delegada, Carla Patrícia, na época secretária de Segurança, porque no dia seguinte ela pediu para sair, no dia seguinte a nossa audiência, a delegada pediu para sair do cargo que é o corpo. Na hora da gente traçar a política de enfrentamento à violência contra mulheres, a gente precisa contar com todos os atores. Hoje estamos sem a resposta da SDS na audiência. Embora os delegados das delegacias especializadas tiveram todo o prazer de estar conosco, deram as suas contribuições, mas não estava quem podia falar pela pasta. Não estava a secretária da Mulher, não estava a secretária de Defesa Social para dizer, olha, nós estamos pensando nisso, nisso e naquilo outro. A vereadora Aline Mariano solicitou a parte para reforçar a importância do tema levantado na audiência.